Ah, bora então mudar o nosso tópico, né? A gente estava conversando sobre os equipamentos normais nos vídeos anteriores aí, para você que não está acompanhando, a gente está trazendo uma playlist quase que completa aí, detonando o novo suplemento de ordem paranormal sobrevivendo ao horror, tá? Então, inclusive, se você ainda não comprou o seu suplemento, está aparecendo aqui do lado, né? Está aparecendo aqui em cima, você pode usar o nosso cupom de desconto, o cupom SCARAB, em qualquer produto no site da editora Jambô, né? Que é a editora responsável por publicar esses materiais, você vai ganhar um pequeno desconto e também vai ajudar a gente do canal, tá? Então, por favor, já peço que você aí, sempre que for comprar algum produto relacionado à ordem paranormal, lembra de usar o nosso cupom SCARAB, beleza? Então, hoje a gente vai mudar de tópico, né? A gente estava conversando dos equipamentos, a gente vai conversar agora sobre os itens amaldiçoados, são vários itens novos, muito criativos, inclusive, mas tem um porém, tá? Nesse vídeo aqui a gente só vai conseguir falar de um de cada, eu vou trazer o que eu mais gostei, o que eu mais achei legal dos novos itens amaldiçoados. Mas lá no meu Instagram, está aparecendo aqui, lá no meu Instagram você vai ter a descrição de todos eles completos, vou lançando publicações, você pode ver aqui, né? de todos os tópicos do suplemento novo de ordem paranormal lá no meu Insta, então vale muito a pena seguir, tá? É arroba o Oblitae18 em todas as redes sociais. Então, lá no Instagram eu estou postando todos esses detalhes do suplemento, já postei todos os rituais, já postei sobre o monstruoso, agora a gente está postando sobre os itens amaldiçoados. E no Oblitae18, ainda nas outras redes sociais, você consegue achar outras coisas bem interessantes. No Twitter, eu sempre estou lá conversando com a galera, e no TikTok tem todos os highlights das mesas, né? Os melhores momentos e tal. Você consegue achar lá no TikTok, arroba o Oblitae18. Então, não perca tempo, me siga lá em todas as redes sociais, o arroba o Oblitae18 em todas elas. No Instagram, você vai conseguir ver todos os itens amaldiçoados, como eu comentei. Beleza? Recados dados, já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, e também comentar aí embaixo qual o seu item amaldiçoado favorito, desses aqui que a gente vai conversar hoje, tá? Eu quero muito saber, tem coisas bem, bem, bem interessantes aqui. Beleza? Então, vamos nessa. Deixa eu trocar a tela. Aqui, os itens amaldiçoados. Então, basicamente, cada elemento trouxe quatro itens novos, né? Com exceção da morte, eu trouxe cinco itens paranormais novos, e tem um item paranormal de medo novo também, que a gente vai conversar. Aqui, sobre os de sangue, você consegue ver aqui embaixo que todos eles estão ilustrados, bonitinho. Inclusive, com já o nome e etc. Ficou bem legal as artes. Mas, especificamente, no item amaldiçoado de sangue, aqui tem a tabelinha, tá? Para quem gosta de ver, eu vi que a galera curte aí ficar sabendo. A maioria deles são de categoria dois, ó. Dois, três e quatro, né? Só tem um de quatro, que é um de energia, mas fica aí para vocês verem. Do item paranormal, item amaldiçoado de sangue, e o que eu queria conversar com vocês é justamente essa dose da praga, que é esse coração aqui, né? Um vidro, na verdade, com um líquido. Ele fala o seguinte, é um pequeno frasco de vidro, então, ali, até reforçado, contendo um líquido vermelho, que o tempo todo fica se debatendo dentro dele, querendo sair. O que ele faz, mecanicamente falando, né? Você gasta ali uma ação padrão, você abre o frasco, e aí você pode fazer com que você, ou alguém bem próximo a você, fique com os seguintes poderes paranormais. Então, a pessoa vai ganhar diversos poderes paranormais de sangue. Quais sejam? Então, arma de sangue, sangue de ferro e sangue vivo até o final da cena. Isso é muito poderoso, tá, galera? Se vocês pegarem lá o livro base de Ordem Paranormal e lerem a descrição de cada um desses poderes, vocês vão perceber que realmente é muita coisa, tá? É bastante coisa mesmo. E a galera vai ganhar, vai ficar sobre o efeito, né, desses poderes todos juntos até o final da cena. Então, é muita coisa mesmo. Ah, mas porém, né, tem a contrapartida, o preço a se pagar. Quando o efeito, ele se encerra, você tem que fazer, você ou o ser adjacente, né, tem que fazer o teste de fortitude, DT 20, mais 5 por dose que tenha tomado. Então, supondo que seja uma, DT 20. Se você falhar, além de sofrer um D4 de dano mental, e ficar carregar esses poderes ainda até o final da cena, você ainda é afetado pelo ódio incontrolável. Ódio incontrolável é aquele ritual de sangue que faz você continuar atacando, mesmo se a luta estiver acabada, se a cena de combate estiver atacada, você vai procurar alguém para atacar, ainda que seja um aliado. Então, assim, tem uma consequência, aconselho utilizar sempre quando tiver uma fortitude alta, né, para ter menos riscos de dar perigo, mas ainda assim, galera, é muito forte, tá? Receber esses três poderes de sangue é roubadíssimo, eu usaria, assim, acho que vale a pena, principalmente contra um boss, assim, vale muito a pena, tá? Então, aí tem a tabelinha, como eu comentei, aqui no G-Morte ele também já tem, olha aí as imagens, não sei se vai mudar na versão final do livro, muita imagem já foi alterada, mas está aqui as imagens do G-Morte, são quatro também, e o que eu queria conversar com vocês é um que eu achei bem criativo, apesar de muita gente vai ter dúvida na funcionalidade dele, ele, a ideia dele é muito boa, né, vamos ver na hora de aplicar na mesa se vai dar certo ou vai dar errado, que basicamente é esse instantâneo mortal, é esse aqui da foto, ele está relacionado com fotos de pessoas mortas, né, ele é uma fotografia que retrata o último momento de uma pessoa, então é realmente uma pessoa fotografada morrendo, né, e você vê que o negócio é pesado, né, e aí pode ser tanto uma foto, pode ser uma moldura, pode ser digital, ele falou que não importa o modo que essa foto vai aparecer, mas o interessante é o seguinte, se você tiver com essa foto em mãos, né, empunhando esse instantâneo mortal, você vai fazer um teste de perícia para procurar pistas, então ela é relacionada a cenas de investigação, se você olhar fixamente para essa imagem enquanto você faz o teste aí da pista e gastar um de PE, se o teste for uma perícia relacionada à fotografia, morte da fotografia, a imagem irá se mover e te apontar ali alguma coisa que seja útil para o teste, então, mecanicamente, você vai ganhar mais um D20, ela não é muito poderosa, né, você vai ganhar mais um D20 no teste, talvez nem mude muita coisa, mas a ideia criativa dela, eu achei sensacional, achei muito boa e muito macabra também, né, bem bizarra, mas pode ser muito útil, tá, então, para quem, né, a mecânica realmente, ela ficou um pouco enrolada aqui, mas basicamente você vai ganhar um bônus na sua, no seu teste de investigação, no seu teste de procurar pistas, aí a critério do mestre, com essa imagem, mas o legal é a narrativa dela, né, é a pessoa lá no momento de morte dela, e a imagem vai se mexer e te apontar algo relacionado, ele até dá o exemplo aqui, que é o seguinte, né, então, por exemplo, em um teste de crime, para encontrar uma pista, você pode receber um bônus, enquanto você estiver segurando a imagem de um criminoso, por exemplo, então, no teste de crime, você ganha ali esse 1D20, essa vantagem, tá, mais ou menos nesse sentido, eu achei muito legal, genial, muito bom mesmo, bem interessante. Aqui nós temos, então, depois os de conhecimento, e vou te falar que esses aqui foram os que eu mais gostei, no geral, tá, todos eles eu achei bem interessante, todos são muito criativos, eu, particularmente, surpreendeu aqui o elemento de conhecimento, ele é um pouco difícil de entender, mas ele é bem interessante, que é o repositório do fracasso, é muito útil para quem é ocultista e ataca de perto, principalmente, então, aquele lâmina paranormal gasta muito PE, vai ser um excelente item para ele, basicamente ele fala o seguinte, é uma pequena caixinha que se assemelha muito a um antigo parta-joias e no exterior dele, né, na parte de fora, ele tem ali umas caretas, expressões de desespero profundo, é o que ele diz. E aí, mecanicamente falando, né, sempre que uma criatura paranormal estiver em alcance médio, então, por isso que você tem que estar mais ou menos próximo ali, né, ela faz um teste e para cada resultado no 1, no D20, você acumula uma carga. Então, a criatura paranormal não depende de você, é o seu inimigo, cada vez que ele fizer um teste e tirar um, o que é algo, né, pode ser um pouco raro, você ganha uma carga, ganha um para o seu parta-joias. E aí, você pode acumular até 6 dessas cargas e uma vez por rodada, você pode consumir uma dessas cargas que foram absorvidas para recuperar um D4 de PE. Eu acho, sim, que ele poderia ser em outras circunstâncias, então, por exemplo, vai dar resultado 1 ou 20 da criatura, você ganha uma carga, já melhoraria um pouco porque isso é relativamente raro, mas é algo legal de estar ali, vai te ajudar. E aí, tem o preço, né, você sempre vai sofrer uma penalidade cumulativa de menos 1 em vontade até seu próximo interlúdio. Isso faz com que você sofra mais dano mental, né, toda vez que você rola ali um teste de vontade. Então, tem que ver se vale a pena um risco. Eu acho que se fosse 1 e 20 no teste, pelo menos, valeria, já seria mais interessante porque é quando você usa, né. Então, faz sentido, né, apesar de ser cumulativa toda vez que você absorve a carga. Então, você não precisa absorver sempre a carga. Faz uma situação de desespero, mas ainda assim, eu achei muito legal. Beleza? Agora, vamos lá falar sobre o de energia. Aqui também já tem, ó, as imagens, né, ilustrações dos itens de energia. E o que eu achei mais legal, é bem dificilzinho de entender, é o centrifugador existencial, mas é genial, assim. Se der certo de usar, vai dar uma cena épica na sua mesa, tá? Ele fala o seguinte, que é um pequeno disco formado ali por dois círculos de cobre concêntricos e que eles foram criados há muito tempo atrás, ali, né, por volta do século XVII. Você pode gastar uma ação padrão e 3 de PE para ativar esse dispositivo. Isso faz com que os discos comecem a rodar em sentido contrário. Então, é um hino e um voltano. Isso é difícil de fazer. Então, eles vão girando. Quando isso acontece, você é dividido em duas possibilidades de futuro e recebe um turno adicional na última contagem de iniciativa da rodada. Então, quer dizer assim, você vai ter o seu turno normal e no final daquela rodada você ainda vai ter mais um turno adicional. Estando em dois lugares ao mesmo tempo. Então, você meio que se divide, né, você vira dois naquele turno e você pode, inclusive, mudar o seu posicionamento graças a isso. Essas suas versões elas são consideradas verdadeiras. Mas você deve sortear qual delas irá se dissipar no final da rodada. Por isso que eu falei que ela muda o posicionamento. Então, o personagem está aqui, você faz um desse, ah, ele vai vir para cá. Aí, no final da rodada, se esse lugar aqui for mais vantajoso, você escolhe esse daqui para a sua versão verdadeira e você automaticamente também muda o seu posicionamento. Então, é bem legal porque você ganha várias possibilidades com isso daqui. Ele fala o seguinte, sempre que você usa esse item, você vai fazer um teste de ocultismo de T15 mais 5 por uso adicional no mesmo dia. Se parar, você é separado em nível energético e perde metade dos seus pontos. Você recupera um ponto de atributo no final de cada interlúdio. Então, você vai perder por um longo tempo. Você tem que usar ele com muita sabedoria porque... E também tem muita vantagem no seu teste de ocultismo. Porque se você perder, a consequência é brutal. Ainda assim, é muito interessante de ser utilizada. Às vezes, você vai pensar para falar que não vale a pena porque eu vou ganhar um turno só e a consequência é perder metade de todos os meus pontos. Realmente não vale. Mas a cena em si, narrativamente falando, é muito legal de ser utilizada. É bem maneira mesmo. E essa vantagem do posicionamento eu gostei. Mas a consequência, de fato, eu concordo que não vale tudo isso. Não faz muito sentido. Depois nós temos aqui a do medo. Eu acho que essa ilustração ainda não é oficial. eu acho que ela vai ser alterada no final do livro. Mas tem um item de medo que é chamado de primeira adaga. Ele fala que a história desse item amaldiçoado é que ele foi uma das primeiras adagas a serem utilizadas em um sacrifício, um ritual paranormal. Ela se manteve intacta até hoje. mecanicamente falando, ele diz o seguinte, se ela for empregada como um componente ritualístico, ela concede ao ritual os efeitos dos catalisadores. E esses catalisadores são algo novo, né? Já tem vídeo no canal falando sobre eles. É bem legal porque permite uma versatilidade maior e um poder, né? Muito maior para os seus rituais. Mas o que ele fala aqui é que se você utilizar essa adaga, você vai ganhar todos eles ao mesmo tempo. Então ele fala o seguinte, concede ao ritual os efeitos dos catalisadores ampliador, perturbador, potencializador e prolongado, que são todos os que existem. Além disso, o tempo de conjuração do ritual se torna uma rodada. Isso se aplica mesmo nos rituais de conjuração complexa e combate narrativo. Então, independentemente da duração do ritual, ele vai virar ali uma rodada e você ganha muito bônus nele, muito benefício. Contudo, o poder fornecido pela adaga tem um preço. O conjurador perde uma quantidade de pontos de vida igual a metade dos seus pontos de vida totais. E isso vai contar para tudo, inclusive para dano massivo, o que é bem considerável. Você vai cortar sua vida na metade. É possível usar uma vítima de um sacrifício para pagar esse preço em vida, mas isso é um ato de extrema crueldade ou desespero. Então, cara, é muito legal, tá? Se você tiver... Se o personagem for condizente à narrativa, ele pode sacrificar alguém que esteja para ganhar tudo isso e você não paga preço nenhum. É sucesso. Você pode cortar do seu amigo ali metade do ponto de vida. Às vezes, vale a pena, né? Para um NPC que está aqui acompanhando. Eu, pelo menos, como mestre, deixaria. a gente só conseguiu dar uma palinha aqui, como eu comentei, não dá para falar sobre todos eles, mas lá no meu Instagram, como eu disse, tem todos eles descritos. Quando você ver esse vídeo, provavelmente, a maior parte deles já vai estar postada lá e diariamente a gente vai postar um novo, tá? Então, arroba.guita.18 em todas as redes sociais. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. até a próxima e tchau.